Aplausos Para não ver Paraná Diz uma mulher mais essa de novo, então e este Frank que vai fazer, é Matinho e Paulo na América dos Sér Thirty王 E o bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim não só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Que só troca-me o teu peito assim Que alegre o meu sofrer Eu só quero um xodó Todo menino é um rei Eu também já tomei Mas já tomei Todo menino é um rei Eu também já tomei Mas já tomei Todo menino é um rei Eu também já tomei Mas já tomei Mas já tomei Eu também já tomei Mas já tomei Eu também já tomei Eu também já tomei Mas 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 já tomei Eu também 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 Isso aqui não pode ser preso, não pode ser. Se não for, não pode ser preso. Se não for, não pode ser preso. Eu sei que vocês são músicos. Eu sei que vocês morrem na cidade de São Paulo. Vocês não imaginam que eles se esperam que eles se esperem, que eles se esperam que eles se encontram em casa. Eu estou muito feliz de ter feito dessa festa. Desta festa, quando o nome de São Paulo Essa ação. O belezavy eu toco um já foi que não escutei. Eu ? Claro que foi isso em 세계. Algo예요. RealХude têm chanceemente de trabalhar no ilegal é traslado. A continuidade recordção do jube. E aí a doida следующia gruppa 13 participantes. Cal! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Desumeu, né? Porque ninguém escapa Então, essas boas de... Tem uma boa 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 com a cara Tem nada a ver? Esse é o nosso negócio Que é o meu autor que foi dessa banda Vem aqui pra ficar reunindo comigo A gente vai tocar violinha e a gente não sufa caramba, deixa eu não ser tocar violinha, não escutei. A gente vai tocar violinha e a gente vai tocar violinha. A gente vai tocar violinha e a gente vai tocar violinha. A gente vai tocar violinha e a gente vai tocar violinha. A gente vai ficar violinha e a gente vai tocar violinha e a gente vai tocar violinha. Mas não é! De repente... Obrigada. 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 Obrigada.